Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, certo? Vamos agora para a aula de matemática, onde nós vamos ter centenas, dezenas e unidades, né? Que eu acho que todos vocês já conhecem, não se confundem mais com o outro, né? Espero que sim, hein? Bem, eu trouxe o numeral, onde é o destaque, quem representa as unidades, quem representa as dezenas e quem representam as centenas, tá bom? Então, vamos lá. Unidade, como o próprio nome já fala, unidade, é de um ali, né? Então, cada cubinho desse representa uma unidade, certo? Vou colocar aqui, irmão. Unidade. Quais são os números que podem ser representados por unidade? Os números que possuem apenas um algarismo. Quais são os números que só têm um algarismo? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Esses números são números que possuem apenas um algarismo, certo? E dezena? Por que são as dezenas? Dezenas vem de que número? Essa palavra, dezena. Vem de dez, né? Então, uma dezena é uma barrinha dessa aqui, ó. Uma barrinha que tem dez cubinhos desses juntos, certo? Então, eu posso dizer que uma barrinha possui quantas unidades? Dez unidades. Dez unidades juntas só com uma dezena. E os números que compõem a dezena são números com dois algarismos, tá bom? Quais são os números com dois algarismos? A casa decimal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 99. Nós temos números com dois algarismos, certo? O número é 10 até o número 99. Então, sempre que eu tenho dois algarismos, eu vou ter a dezena, a casa decimal dezena. E a centena? A centena é quando eu tiver quantos algarismos? Um, dois, três. Quem são as casas que podem ser centenas? Começa no cem, ó. Cem, duzentos, dezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, quatrocentos e vai até novecentos e noventa e nove. Então, do número 100 até novecentos e noventa e nove, são os números que possuem três algarismos, certo? E são os números que estão interligados a centenas, porque tem três algarismos, certo, gente? Então, percebam, unidade, unidade vem de um único, de um. Unidade são os números que possuem quantos algarismos? Um, que são números de zero a nove. Dezena é uma barrinha dessa aqui, ó. Uma barrinha que contém dez algarismos. Então, todos os números com dois algarismos, de dez até noventa e nove, são números decimais, né? Que formam dezenas. E dez barrinhas dessa aqui, juntinhas, formam uma centena, certo? Dez barrinhas com dez unidades formam uma centena, uma quarta dessa. E quais são os números que entram com centenas, entende? Três algarismos. Quais são eles? De cem até novecentos e noventa e nove, certo? Depois já viram um lugar familiar, nós vamos trabalhar agora, ok? Então, uma quarta dessa equivale a uma centena, uma barrinha dessa equivale a uma dezena e um cubinho desse equivale a uma unidade, certo, gente? Então, eu tenho centena, dezena e unidade, certo? E aí, e agora, a gente vai observar esse numeral. Que número é esse? Três litros e vinte e quatro, não é? Pronto. Se eu tenho três algarismos, eu vou saber que eu estava num numeral na casa da centena. Ele é trezentos, certo? E aí, nesse numeral, eu tenho que saber quem é minha unidade, quem é minha dezena e quem é minha centena. No numeral, a gente sempre vai colocar, começar a olhar o último número. E ele sempre vai ser a minha unidade, certo? Depois, a unidade, o segundo número, sempre será a dezena. E, após a dezena, quem tem sempre será a centena. Depois, eu vou colocar o milhar, a dezena e a de milhar. E nós vamos ver agora, certo? Então, sempre o último número vai ser unidade. Segundo número, dezena e se houver o terceiro, vai ser a centena, ok? Então, aqui, esse número possui quatro unidades, duas dezenas ou vinte unidades, três centenas ou vinte unidades, certo, gente? Então, esse número tem três quartas dessa, não é? Três dezenas. Esse número tem duas vinte unidades dessa, porque são duas unidades. E esse número tem quatro pulminhas dessa, porque são quatro unidades, certo? Deixe-me apagar essa aqui. Para eu colocar outro exemplo para vocês. Ó, veja só. A gente vai dar aqui o número três vinte unidades. Deixa eu colocar o último número, cento e quarenta e seis. Nesse número, cento e quarenta e seis. O número seis vai ser o quê? Último número. Vai ser a unidade. Lembra que tinha falado que sempre o último número vai ser a unidade. Depois dele, esse quadro, qual é a posição que ele está ocupando? A unidade de dezenas. E o número um está ocupando a centena. Então, significa dizer que o número de cento e quarenta e seis possui seis unidades, quatro dezenas e uma centena, certo? Agora, o dia 12, novamente, aquele corretinho, né? Do coro dos vírus que nós vimos na aula passada. Nós vamos observar apenas agora os números, para a gente saber se são unidades, se são dezenas ou se são centenas, certo? Mas, o número quatro, dizem que quando o zero estiver à esquerda, ele não tem valor de quantidade, tá bom? Então, o número quatro. O número quatro é sozinho. Eu vou dizer que ele é o quê? Quatro centenas, quatro dezenas ou quatro unidades. Se ele está sozinho, é o único algarismo, eu vou dizer que eu tenho o quê? Quatro unidades, certo, gente? Quatro unidades. Agora, vamos para esse segundo número. Quatrocentos e noventa e oito. Quatrocentos e noventa e oito. Eu tenho quantas unidades? Oito unidades. Quantas dezenas? Nove dezenas. E quantas centenas? Quatro centenas. Veja que eu só observei o quatro algarismo de cada numeral. Eu tenho oito cubinhos, oito unidades. Eu tenho nove tardinhas, eu tenho nove dezenas. E eu tenho quatro algarismo de cada numeral. O número cento e o número cento e vinte e três. Quem é quem aqui? Qual é a algarismo de cada número ou um? Dizem-se sempre o último número vai ser o quê? As unidades. Então, eu tenho quantas unidades? Três unidades. Três unidades. Quem é que vem depois das unidades? A dezena, então eu tenho quantas dezenas? Duas dezenas. E quantas centenas? Uma centena. Então, no lugar de sete e vinte e três, eu tenho três cubinhos de unidades. Duas barrigas de dezenas. E uma quadra de centenas. Certo? Próximo. O número é o número setenta e oito. Ó. Setenta e oito. Quem ocupa cada valor do lugar? O número dois está ocupando por que casa? Se ele está com o último, ele está na casa de dar o quê? Dá. Oito unidades. E o número sete, quem vem depois da unidade? Na dezena. Então, significa que o número setenta e oito tem oito unidades e sete dezenas. Certo, gente? E por último? Ó. Oito unidades, né? Oito cubinhos desse. E sete dezenas. Sete barrigas dezenas. Eu tenho centenas nesse número? Não, porque depois da dezena não vem nem o numeral. Então, eu não vou ter nenhuma parra nesse número aqui, tá bom? Eu só tenho as dezenas e as de idade, certo? E por último, vem o número nove. E por último, vem o número nove. O número nove. Mas tem igual o número quatro. O único numeral sozinho, né? Eu chamo de... Unidades. Então, aqui eu tenho nove unidades. Então, aqui eu tenho nove unidades. Certo, gente? Então, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, unidade, unidade e dezena. E aqui também só unidade, certo? Então, percebam sempre o quadro valor do lugar dos numerais. Se o numeral está no último, ele é a unidade. Se ele está depois da unidade, ele é a dezena. Se ele está após a dezena, ele é a centena. Certo, gente? Então, vamos sempre observar o quadro valor do lugar posicional de cada numeral. Tá bom? Eu não tenho como saber o que cada número representa se eles estiverem soltos. Se eu disser cinco, seis. Você não vai saber. Agora, se eu colocar cinquenta e seis. E eu perguntar quem é a minha unidade. Para vocês não me dizer que minha unidade é o número seis. Unidade. E quem é a minha dezena? Cinco. Né? Então, o que significa eu dizer que esse número tem? Seis cubinhos e cinco dezenas. Deu um pertinho dele direitinho? Então, você tem que fechar a atenção ao valor posicional de cada número. Se ele vier no último, ele é a unidade. Após a unidade, ele tem a dezena. E após a dezena, ele tem a centena. Se o organismo tiver sozinho, é porque ele é unidade. Se o numeral tiver dois algarismos, é porque ele ocupa o valor de dez dezenas. E se o numeral tiver três algarismos, é que eles ocupam os valores de centenas. Tá bom? Nem bem sempre. Último número, unidade. Depois a dezena. Dezena. E depois a dezena vem a centena. Tá bom? Unidade. Um cubinho. Dezena. Uma barrinha. E centena. Uma barrinha dessa. Com dez barrinhas. Tá bom? Aqui tem dez barrinhas. E cem cubinhos de cem menininho. Por isso, a gente chama de uma placa. Tá certo? Uma placa com cem. Uma barrinha com dez. E um cubinho com uma unidade. Tá bom, gente? Pronto, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Sobre centenas, dezenas e unidade. Tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.